Carinha do youtuber, estamos aqui na divisa, ó, Piedade, com Boa Viagem, ali é Boa Viagem, e aqui é Piedade, que deveria ter uma placa aqui, né, Boi, da entrada da cidade e a saída, né? É, eu acredito que era, né, melhor ter uma placa explicando, né, quando nós também sugerem que tudo isso é uma normalidade, né, e ter também um pouco de respeito sobre a natureza, que a natureza é disso mesmo, que a gente preserva tudo, e tudo isso acontece sobre nós. Mas nós estamos aí, sempre a divertir assim, como o meu amigo aqui, o Wilson, o Wilson, pronto, ele tá mandando essa ideia aí, bem bacana, tá ligado ou não? Mas é bom a pessoa sinalizar, é, sinalizar, e o que é que você acha? Ficar um pouco seguro, né? Hein, brother, brother, o que é que você acha desses ataques fulminantes de tubarão aqui constantemente na nossa orla? Poxa, pra mim, eu acho que isso é da natureza mesmo, brother, pra mim é da natureza, velho. Falou tudo, velho. São normais, tá ligado ou não? São normais eles, são da natureza mesmo, pô. É isso aí, parabéns. Pra quem curte o surf também, tem que fazer. É isso aí, galera. Vamos cair pra dentro. É isso aí, brother. Valeu, meu irmão, você deu uma resposta que, você deu uma resposta que ninguém até agora deu, que isso aí é fenômeno da natureza. Simplesmente eles estão no habitat natural dele, que é o mar, o mar é pra isso mesmo, é pra peixe. Não, 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 mas ele quer... A normal somos nós querendo exigir, entrar no território dele, querendo botar barricada. Isso aí, galera, eu não sou de acordo não, tem que deixar a natureza do jeito que ela é. É, não... Ah, porque o playboyzinho quer surfar aqui na orla de Piedade e Boa Viagem, pô, vai ele pro litoral sul, pô. Beleza. Então, é isso aí que ele tem que entender. Vai pra Maracaípe, Maracaípe, o Nordestão, lá em Itapuama. Já teve ataque também lá pro lado de lá, né? Eu acho que já teve. Ah, já teve ataque em todo canto, todos os cantos já teve ataque. É isso aí. E eu queria finalizar o vídeo aqui, brother. Como é teu nome? É, João. João de quê? João Paulo da Silva, velho. João Paulo da Silva, posso publicar esse vídeo aí no YouTube? Pode, fica à vontade, meu irmão. Um abraço aí pra minha mãe e pro meu pai aí, ó. Manda aí. Quanto tempo é que tu não vê teus pais? Rapaz, já faz um ano, já. Um ano no trecho. Então. É isso aí, meu irmão. Um abraço, boa sorte aí na tua caminhada. E como você disse, vou te dar mais um parabéns de novo, que ele tá completando cinco anos de namoro. Valeu, velho. E hoje ele tem a quinta lua de mel dele. É nóis, brother. Um abraço pra meu amor também. É isso aí. Valeu. Mandou a ideia. Valeu, valeu, valeu. Obrigado aí pela entrevista aí. É isso aí, meu irmão. Você viu a resposta do boy? Gostei da resposta que ele deu, galera. Que tubarão é tubarão, pô. É um peixe. Tá no habitat natural dele. O que é que o ser humano tá ali se preocupar? Bota a placa, não entre. Porra, agora tem que sinalizar mais, tá ligado? Porque, entendeu? Muita gente não vai tá se preocupando, tá olhando uma plaquinha ali e outra lá, não. Tem que botar uma propaganda bem invocada mesmo. Tipo, uma parada dessa aqui, ó. Perícia.